e tudo bem com vocês galera bom dia né boa tarde boa noite depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo importante é que seja muito boa né para cada um de nós hoje acordei aqui agora de manhã e acordei com muita vontade de comer um bolo de cenoura e resolvi fazer e compartilhar com vocês então vamos lá gente os ingredientes eu estou utilizando aqui 4 cenouras médias eu já piquei elas em cubinhos ela dá em média 3 xícaras de cenouras porque às vezes a cenoura sua é diferente do tamanho da minha né então se você quiser picar elas e colocar na xícara de 250 ml ela vai dar 3 xícaras viu de cenoura que eu estou utilizando aqui eu também tenho 3 xícaras de trigo todas as medidas que eu tô falando para vocês aqui é de 250 ml viu então utilizei 3 xícaras uma pitadinha de sal tem gente que não gosta de utilizar sal no bolo eu gosto gente porque eu acho que realça um pouco o sabor eu gosto aí fica a profissão de vocês eu estou utilizando gente essa receita vai quatro ovos mas eu fui ver na geladeira e eu não tenho quatro ovos eu só tinha um ovo e eu resolvi fazer com o ovo mesmo e vamos ver que vai dar né gente eu acho que vai sair bom também aí eu tenho ali é uma xícara e meia de açúcar ela é esse é açúcar cristal então resolvi colocar essa quantidade eu acho que também vai ficar bom porque geralmente eu faço com duas xícaras quando é açúcar fino mas quando é cristal assim parece que adoça mais então colocar uma xícara e meia para não ficar muito doce viu eu não quero que o bolo fique muito doce então vou utilizar uma xícara e meia de 250 ml de açúcar uma colher de fermento e pó para bolos e ali está o meu liquidificador que eu vou colocar aqui os ingredientes para bater primeiro gente eu vou colocar aqui o ovo que no caso vocês aí se vocês tiverem quatro ovos vocês colocam quatro ovos gente aí o que acontece se vocês colocar quatro ovos vocês não precisam utilizar três xícaras de cenoura você pode utilizar duas xícaras de cenoura viu eu coloquei uma cenoura a mais porque como eu não tinha os quatro ovos eu fiquei com medo da massa ficar muito dura e como a cenoura é mais líquida eu resolvi colocar uma a mais para substituir entendeu aí aqui eu vou colocar o açúcar e a cenoura gente eu vou bater tudo aqui no liquidificador e agora eu vou levar para bater eu estava me esquecendo também tem uma xícara de óleo de 250 ml também vou colocar aqui nessa mistura e agora sim gente só bater tudo gente vou adicionar o sal aqui também para bater já para ficar bem batidinho né depois gente que tiver tudo bem batidinho você vai adicionar em uma bacia todos esses ingredientes líquidos depois que você adicionar todos os ingredientes líquidos você já pode vir trazendo o trigo aos poucos você vai colocando aí você vai misturando tudo isso bem todo esse trigo aí eu vou misturar aqui daqui a pouco vou adicionar o restinho tá gente eu dei uma misturada aqui agora vou colocar o restante e vou terminar de mexer tudo né até a massa ficar homogênea e eu mostro para vocês como que tem que ficar tá gente gente eu achei que a câmera estava gravando aqui fui ver não estava gravando aí a massa como eu falei para vocês né eu tive que modificar um pouco essa receita porque eu só tinha um ovo aí eu fiz desse jeito que eu mostrei para vocês aí a massa tinha ficado um pouco dura eu tive que adicionar um pouquinho de água se a massa te ficar muito dura gente você vai adicionando um pouquinho de água até ficar uma massa assim ó ela vai ficar firme mesmo porque a cenoura depois ela solta água no quando estiver assando ela vai ficar assim dessa textura aí eu adicionei aqui a colher de fermento é porque eu não estava gravando gente eu não vi aí agora eu já mexi bem ela vai ficar nessa textura eu tô mostrando bem para vocês para vocês verem viu ó aí você mexe bem o fermento para dissolver em todo toda a massa né gente o fermento quando ele vai agindo a massa vai ficar mais mole tá vendo mas ela fica assim aí agora eu vou colocar aqui na minha forminha vou adicionar aqui na minha forminha vou colocar aqui gente eu coloquei a massa em duas forminhas elas são bem pequenininhas porque não ia caber tudo em uma não aí ela já tá untada ali com manteiga e farinha de trigo aí agora eu vou colocar no forno pré-aquecido em 230 graus e vamos esperar que fica prontinho né depois eu volto com vocês olha isso gente que delícia de bolo já tá assadinho aqui demorou 30 minutos no forno mesmo só que tá super quente né para desenformar ainda mas depois que eu desenformar eu vou mostrar para vocês como que ficou o meio dele né e vou fazer uma calda também de chocolate para colocar nessa maravilha porque bolo de cenoura combina com calda de chocolate né então daqui a pouco eu volto com ele desenformado aí tá bom gente enquanto o bolo tá ali esfriando eu vou fazer uma caldinha aqui né para colocar nesse bolo para ficar mais gostoso ainda eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado em uma panela gente não liga para a minha panela que tá dessa cor não porque eu não gosto de escariando panela por dentro não porque solta alumínio e alumínio faz muito mal para a saúde né eu vou adicionar aqui uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite também e aqui gente eu tenho chocolate esse daqui que eu vou utilizar é o três corações você pode utilizar aí o chocolate mais puro aí você vai colocar menos quantidade que eu né e... ou você pode usar o Nescaa, o Todd também, fica bom eu vou colocar aqui mais ou menos umas três colheres dessa eu tô utilizando aquela colher bem grande, sabe aí você vai vendo o seu gosto, que às vezes você gosta mais moreninho né aí agora mexe bem aqui, antes de levar ao fogo essa é a dica gente que eu dou para vocês mexa bem antes de levar ao fogo tudo aqui porque senão pode ser que empelote, não fica bom vai ficar bem homogêneo assim se você misturar antes de levar ao fogo, tá bom aí gente, depois que você misturar bem você vai levar ao fogo médio até que dê o ponto da nossa calda né aí eu vou mostrando para vocês passo a passo, tá bom aí sempre vocês dão uma mexidinha gente, para não queimar viu aí já vai, daqui a pouco começa a ferver aí eu mostro o ponto que tem que estar viu tem que engrossar essa caldinha aqui né mas fica uma delícia gente agora começou a ferver gente tô vendo aí tem que deixar apurar bem né para engrossar agora gente, quando tiver nesse ponto aqui ó você pode desligar tá porque depois que esfria ela vai endurecer mais então assim eu vou desligar ela e vou esperar esfriar para dar continuidade, tá gente aí eu vou colocar no bolo humm, que delícia hein ó ela demora de 10 a 15 minutinhos mesmo viu para ficar nessa consistência olha isso gente o bolo já está prontinho, desenformado aí aí eu já desenformei ele aí agora eu vou colocar aqui a calda olha gente, como que eu falei para vocês que depois que esfria a calda ela fica bem durinha ó tá vendo? que delícia né se você quiser uma caldinha mais ralinha mais mole é só você deixar menos tempo no fogo viu aí agora eu vou cobrir aqui o bolo vou dividir essa calda né porque tem dois bolos e agora esse outro também olha isso agora gente bora cortar um pedaço desse bolo para ver se está bom mesmo ó já estou sentindo aqui que está bem macio viu olha olha isso gente vocês viram aí como que eu adaptei a receita né bolo de cenoura ele não tem muito segredo você deixar aquela textura que eu mostrei para vocês olha para vocês verem como que fica eu utilizei somente um ovo eu nunca fiz totalmente sem ovo então mas acredito que vai ficar muito bom também né porque eu coloquei só um ovo ficou bom olha isso gente vou colocar aqui no prato olha isso olha aquele chocolate caindo lá dentro gente quem resiste isso sei que vocês estão salivando aí hein bolo de cenoura olha que fofo gente sério pode fazer aí que vocês vão amar tá muito fofinho e esse chocolate aqui tá me dando água na boca e eu vou comer agora vou finalizar esse vídeo né porque o meu barrigo aqui não tá aguentando mais não então espero muito que vocês tenham gostado gente se vocês ficaram com alguma dúvida pode me perguntar aí nos comentários que eu vou responder vocês mas vocês viram aí né que ficou maravilhoso e eu tenho certeza que vocês gostaram né fala a verdade então deixe seu comentário aí curta compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito tá bom um super beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau